Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim que vocês estejam super bem aproveitando essa maquiagem aqui. Eu vim gravar essa introdução pra vocês explicando o que eu fiz nesse vídeo, tá? Bom, basicamente eu vou usar três tipos de marcas de máscaras, tá? Uma semana somente uma marca, na outra semana outra marca e na outra também. Todas as máscaras entram na etapa de cronograma capilar, que é hidratação, nutrição e reconstrução. Eu quero fazer isso porque eu quero passar uma química no meu cabelo, tá? Futuramente. Então eu quero fazer um cronograma capilar um pouco mais potente, tá? Então são máscaras que são, assim, uma tecnologia muito, muito boa. A máscara Cresce Cabelo é um tratamento fitoterápico natural, indicada para todos os tipos de cabelo, promove crescimento saudável, acelerado e reduz a quebra dos fios, fortificando a fibra capilar, fórmula enriquecida com biotina, vitamina A, ceramidas e depantenol, proporcionando brilho, hidratação e crescimento. Banho de verniz tradicional óleo de coco, desenvolvido com a tecnologia de última geração, rico com depantenol, fitoqueratina e óleo de coco. Esse complexo de proteína e aminoácidos reparam toda a porosidade do fio, deixando-os macios, sedosos e com muito brilho, brilho intenso. Desmaia cabelo, máscara ultra hidratante, antivolume e frizz e ação instantânea, super eficaz, que age suavizando os fios, deixando-os super sedosos, macios e com brilho. Fórmula concentrada com queratina brasileira, depantenol, colágeno e sinergia de aminoácidos, recupera os fios agredidos pela química e faz uma hidratação profunda nos fios, garantindo assim a redução do volume e alinhamento capilar. Indicada para todos os tipos de cabelo, realmente desmaia os fios. É, vocês sabem que eu estou usando esse kitzinho aqui, ó, dessa duplinha, da Tio Natio. Esse shampoo aqui é o seguinte, ele estava mais ou menos até aqui, misturei com outro shampoo que eu tinha, né, agora tá aqui, que eu tinha de outra marca, que era o Cresce Cabelo da Forever Liss. Eu misturei aqui, por isso que ele tá com uma cor bem diferentão, tá? Aí sempre quando eu vou usar, eu dou uma chacoalhada, eu coloquei um pouquinho de óleo de risco também, pra que não fique um shampoo muito limpante, com sulfato muito forte, tá? Passei a máscara e sempre respeitando o tempo de ação de cada máscara, tá? A primeira máscara era 5 minutos e assim vai, tá? Tudo vai estar tudo bem bonitinho aí pra vocês verem aí no vídeo. Logo depois que eu deixei a máscara agindo, eu usei esse condicionador aqui da Tio Natio. Ele já tá no fim, mas ele rende demais, tá? Ele desmaia o cabelo e tudo mais, eu gosto demais desse condicionador. Deixei agindo por alguns minutinhos e todas as lavagens, tá? Eu lavei o meu cabelo com shampoo no chuveiro e passei a máscara. E pra retirar a máscara e passar o condicionador, eu lavei no tanque, tá? Com água fria. Sim, é porque eu quis e é mais fácil, então é mais rápido também. Precisa tomar dois banhos 5 minutos em seguida, entendeu? Tipo, você deixa agindo a máscara por 5 minutos e depois vai tomar o outro banho. Bom, o seguinte da máscara é você passar e luvar bastante. Luva, luva, luva. Depois que luva bastante, você deixa o tempo de ação da máscara com a touca, tá? Eu prefiro usar touca, tem gente que não usa e dá muito certo. Mas eu gosto de colocar uma sacolinha antes de colocar a touca pra que a minha touca não estrague futuramente. Aí então, deixei agir cada um pelo seu tempo. Enxaguei no tanque com água fria, passei o condicionador, tirei todo o excesso de água. E antes de secar o meu cabelo, sim, sequei em todas as lavagens o meu cabelo. Somente passando o secador assim, passando a mão assim, sem escova nenhuma, só secando mesmo. Gente, que tratamento é top é esse? Foraveliz, ó, me patrocina. Antes de secar o meu cabelo, passei esse protetor térmico aqui da BioStatus. Esse daqui é uma amostra grátis que eu abri pra testar junto com vocês lá no Instagram, olhando os stories do Instagram, que até coloquei nos destaques do Instagram, tá? Aí esse daqui é o mais brilho e ele é muito cheiroso, muito cheiroso e dá muito brilho também no cabelo. Ele dá uma encorpada, gostando demais. Muito bom, gente. Cheiro de rica, tem cheiro de rica. Foi esse o vídeo, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado e tenham entendido essa proposta aí de um tratamento um pouco mais potente no cabelo, né? Uma semana usando só máscaras potentes. Não recomendo pra todo cabelo fazer isso, porque tem cabelo que é muito saudável e acaba sobrecarregando e dando o efeito rebote, que é um cabelo quebradiço, um cabelo opaco, um cabelo bem feio, entendeu? Aí como eu estou querendo preparar o meu cabelo pra uma química, é super válido. Espero muito que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!